Música Gente, pelo amor de Deus. Gente, calma, eu estou com muito medo. Caraca, eu estou com muito medo. Gente, é um pé. Meu Deus, é o tênis do John. Nossa, Deus me livre. É assim, é assim, é assim. Tá, corta, ficou bom. Eu acho que ficou massa. Eu babei na minha blusa inteira. Se manchasse, eu não queria. Nossa, olha que sangue ruim. Seria melhor se fosse de verdade, hein. Que bujento, é essa necessidade. Oh, não aguento mais ficar aqui dentro, mano. Vamos sair, fazer alguma coisa, uma balaça. Vai o fecho, hein. Vambora. Tá louco, mano. Quatro dias aqui, gente. Só pode ir embora de domingo pro segundo. A gente tá trancado, é o projeto. Quatro dias? A gente tá trancado, véi. Oh, agora que eu molde. Nossa, vai brincar. Não pode fazer falta nenhuma. Ih, tá louco. Sempre soube que a professora lá na Improva tinha uma quedinha pro louco. É. Foi o freio também. Fechou, não? Ficou bom. Ah, ficou bom. Vamos comer então, gente. Por favor. Cadê o outro que eu vou... Nuggets. Apagar. Gente, vocês viram que tinha uma... uma... Desculpa. Nada não, esquece. Qual é? Qual foi? Cê não vai sair. Nem entende. Go, go. Eu que mando aqui. De sete, sete, sete tasses. Tô te filmando e sorri. De vinte e quatro cê não passa. Hoje ninguém mais do mim. Um dia que tem que ser mais de uma... De um dia que vem pra tu. Toda a vida. E desculpa. E um dia que vai ver como o amor do universo. Essa é a minha vida. É a minha vida. Aí eu tô pra ver como o amor da minha vida. Cuidado. Sério, cara, tem cada história aqui que eu espero que não seja verdade, porque eu tô com muito medo, real, nem dormi direito Eu também tenho muito medo, real, de verdade Nossa, não dá, não dá, não dá lá Vamos lá, vamos procurar alguém, vamos procurar alguém Gente, que lugar lindo, sério, isso aqui é muito lindo Deixa eu pensar, John Vlog Olá, menina Fala aí, galera, menina, a gente tá começando aqui mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, eu sou o YouTube Gente, o John disse que não tem medo de nada Eu? Medroso? Você disse que não tem medo de nada Oh, respeita, né? Eu duvido Eu não Que isso, cara Não era ele que não tinha medo de nada? Era ele? Vem cá, aproveitando, Luiz Maris Falei, gente Também veio E ele também disse que não tem medo de nada Não tem, não Vamos ver, né? Será que eu tenho? Vamos ver, vamos descobrir Vamos descobrir Ó, vamos lá Ah, já sei, vamos chamar a crush do Luiz Ai, meu Deus Oi, gente Gente, a Cintia também veio e ela Meu Deus do céu Entendi Caiu Gente, a Cintia é igualzinha a eu Morre de medo Juro Ela disse que nem ia vir de tanto medo que ela tava Gente, eu tenho muito medo, sério Tipo, se eu assisto filme de terror, nem consigo dormir Porque eu morro de medo de espírito, bicho Mano, sabe? Juro Tô muito medo, sério Ó, ó Deixa eu contar uma coisa pra vocês Todo mundo que tem medo Normalmente, viu, Luiz? Viu, Dion? É os primeiros que morrem nos filmes, viu? É os primeiros que morrem É os primeiros que morrem Ah, tá falando que eu vou morrer, então Agora eu vou morrer Esse aqui, tipo, no Alcântara Quase youtuber É um sub Um dia, quem sabe, youtuber Ele tem medo, né? Eu tenho muito Já falei pra você Na moral, se me deixar sozinho Eu vou embora daqui Ele vai mesmo, tenho certeza E a gente tá trancado até domingo, não tá? Trancado, mano Até domingo, trancado assim Não tem como sair, juro Não vai ter como sair Agora tem que falar também Meu amor Fala, meninas e meninos Bruno Madre, meu namorado Coisa moleque do mundo Veio Amor, vem cá Oi Eu vou te contar uma lenda Certo Existe uma lenda Uma mulher Matou duas pessoas aqui E depois suicidou Há 77 anos atrás Ah, legal Você tem que contar isso agora É Dizem que é uma lenda Mas se caso ela aparecesse pra gente O que você faria? Você eu não sei Eu vou pra igreja mais próxima Vai pra igreja mais próxima? Vai me deixar aqui Ué, você procura outra Amor, não aconteceu nada Relaxa, é tudo Mentira Será que é mentira mesmo? Galera, tô colocando essas câmeras aqui Que é pra mostrar pra vocês O lado que os youtubers não mostram Tá, então elas estão escondidas aqui Pra depois vocês verem tudo o que eles estão aprontando E o que eles não mostram Tá, eu tô com um pouco de medo desse lugar A Vi contou uma história meio macabra Mas O senhor é meu pastor Nada me faltará Mãe, te amo Desculpa qualquer coisa aí Vou sair vivo daqui Beijo O que foi? Você assustou real? Aham Já instalou uma câmera? Falta as outras? Sim, falta as outras duas Vou instalar essa aqui ali Essa aqui eu acho que lá Legal, eu gosto Por quê? Meu, não Vim te mostrar um aplicativo Se liga, eu acabei de baixar Ó, é uma rede social Chama Nois Nois Aham, e eu não conhecia Muito legal E tipo, tem todo tipo de conteúdo Que você imaginar Juro Sério? E você ainda pode falar com os criadores Por exemplo, ó Você vem aqui Arrasta pro lado Ape o perfil da pessoa Você pode seguir E aí você manda mensagem Aqui, ó Nesse botãozinho No hello Aham E você pode, tipo, falar com ela e tal Manda um hello Uma da hora, né? Hello Quer ver o que eu quero te mostrar também? Tem muita função Por exemplo Vou gravar um vídeo Aí você pode vir aqui no beleza Olha que legal Você pode, tipo, suavizar sua pele Afinar o rosto Deixar um negócio bem legal E aí tem uns filtros Eu amo esse aqui, ó Que chama Manhattan Da hora, né? Eu fico bem ruiva Eu gosto Tem um filtro Que chama filtro do jogo Nossa, você tem muito que usar Porque acha que você vai gostar Tipo, você vai Aí você fica abrindo a boca assim Sabe? E aí arremessa a bola E aí a gente faz um monte de pontuação É muito legal Juro Duvido você me passar Eu acho que eu passo de primeira Vou baixar agora Então, baixa nós Mandar o Bruno baixado A gente fica com o Petinho Da hora Tá bom, beleza Enfim, eu vou lá Tá Com a galera Depois você vai pra lá Tá, passo o Mago Vamos terminar aqui Tá bom Beleza, fechou Vou ficar sozinha muito tempo aqui não Beijo Tá bom, beijo Amor, eu queria te falar uma coisa que tá me incomodando um pouco Será que não pega mal ter eu, você e John agora no mesmo projeto? Porque tipo, em prova tá recente ainda, a galera infantil fica me enchendo o saco após a cena do beijo Mas amor, por que isso agora? Você sempre foi de boa? Eu sou, mas enche o saco Ah, eu sei, a galera não consegue diferenciar, tipo, ficção da vida real E sempre vão ver John e Vitória, nunca Luca e Bia, sabe? Então, exatamente, você chama ele de novo pra ficar comentando ainda mais Juro, é muito chato, amor Mas amor, dessa vez é diferente, não tem personagem É a gente gravando vídeo esses quatro dias daqui, é normal, ninguém vai nem lembrar disso Ah, não lembra Amor, e você que chamou a Cintia? Você já pegou ela na vida real, e aí? Ué, mas vocês sempre foram amigas Exato, você sempre foi amigo do John também Não tem nada a ver, amor, esquece isso, sério Não, mas eu entendo que é chato, tipo, a galera não consegue diferenciar trabalho da vida real Ninguém entende que na vida real todo mundo aqui é amigo, eu não entendi o que você quis dizer Mas, meu, você não percebeu que o John tá super na da Carol? Ele super quer pegar ela, todo mundo vai perceber isso nos vídeos, tenho certeza Será que eles vão ficar? Vocês já não ficaram, né? Eita Sim, pois é E outra, tem o Luiz que já foi e seu namorado, essa aqui tá parecendo de férias com o ex Mano, tem a Cintia que já fez de férias com o ex, de verdade É real, nossa Mano, mano Olha essa Gente, foca aqui, ó, todo mundo Foca, foca Eu acho que todos nós, a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente tá postando aqui dentro, sério Porque a gente veio aqui pra parecer real os conteúdos de terror E tá todo mundo postando stories, tal, tá parecendo uma fake Sei lá, eu acho que tem que parecer o mais real possível, vocês não acham? Verdade, nossa, eu concordo demais Inclusive, por mim, a gente não precisa nem postar nada O quê? Tá doido? Como assim? Eu já não tô postando vídeo direito, é John St. Browns E aí eu venho pra cá pra gente gerar conteúdo e ficar sem postar nada E aí, como é que fica o conteúdo? Ué, mas a gente tá gerando conteúdo, só que ficar postando o tempo inteiro vai perder total a veracidade das coisas Não, não, mas a minha ideia vai muito além disso Sabe o que eu queria? Pegar todos os celulares, notebook, tipo, qualquer coisa que, sei lá, deixe a gente em contato com o povo de fora Dentro dessa caixa que eu trouxe E pegar só onde a gente for embora, o que vocês acham? Ah, você tá doida, né, véi? Não dá só pra gente fingir, não? Mano, na moral, a história desse lugar é muito louca Se a gente parar de focar em coisas lá fora e focar totalmente aqui, dá pra viver uma experiência, tipo, surreal Não, mas eu tenho que jogar tudo na nuvem, eu faço o quê? Ah, mas a gente tem um monte de cartão de memória, acho que dá Tá, só Mas espera aí, se a gente precisar ligar pra alguém? Ah, daí a gente pega a caixa e liga, não tem problema De boa Eu acho que a gente tem que focar 100%, sério, porque pensa, ontem a gente produziu um monte, foi mó legal Mas hoje, quando todo mundo tem um celular, não produziu nada E amanhã a gente vai fora Sério, vamos aproveitar, vamos focar Então vai, quem topa? Um diazinho Tá todo mundo colocando, né? Ah, vai ser muito legal, para, meu, sem celular Eu também acho A gente vai viver muito mais, mano Olha o diferentão ali, ó Só você, né? Vai, Luiz Ah, não vou ficar de fora também não, né? Eee Vamos comigo, amor Levar? Bora Então a gente já volta, rapidão Não demora Agora dialoguem, né? Existe vida real, gente Não tem assunto E agora? Não tem assunto E aí, não tem assunto Falar sobre o quê? Como é que tá a mamãe? Ah, tá boa A gente tinha criado um grupo no Whats Você veio? E aí, não tem assunto Eu viajo hoje com seus presentes, meu amor. Aí. Não precisa chorar. Conta pra mamãe. Qual é seu nome da sua primeira boneca? Cíntia. Ai, meu cérebro. Eu vou dormir, mano. Peraí. Então as vozes saiam do rádio? É. Tipo, tinha a mãe e a criança. Eu não via ninguém. Só o rádio. E tipo, as vozes saiam de lá. E você já teve algum pesadelo assim antes? Nunca. Ai, mano. Deve ser pra história que a gente contou ontem. Ó, mãe, filha. Você nem falou que tem medo e pesadelo quando você vê filme de terror? Então, é a mesma coisa. Tá, tá. Tá vendo, Vitória? Sua linda ideia de recolher os celulares tá deixando de gerar um paranoico, mano. Ai, Luiz, não começa, sério. Não começa, sério. Gente, tinha uma boneca. Sério, ela ficava do lado do rádio e tipo, a cabeça e o corpo eram separados. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu morro de medo de boneca assassina, sério. Ai, meu Deus do céu. Mas quem falou seu nome? A criança. A mãe perguntou qual seria o nome da primeira boneca que ela ganharia. E ela falou, sim. Jesus Cristo. Juro, falou isso. Ô, vamos dormir, na moral, todo mundo, pelo amor de Deus. Mano, do jeito que eu sou, eu tenho tanta falta de sorte que se fosse no meu sonho nem acordar, até a boneca comer minha família inteira. Ai, Bruno. Que viagem. No seu caso, ia ser Anabelle, boneca assassina comendo sua família. Para de brincar com isso. Ô, é sério. Se eu não dormir, ninguém dorme, cara. Eu vou deixar todo mundo acordado. Credo, Anabelle. Pelo amor de Deus. O que você acha? Não, meu Deus. Vai pra lá, amor. Espaço. Que medo, o quê? Eu? Eu não tenho medo, não. Esquece. Ô, pior que eu era assim também. Eu não tinha medo de nada. Até um dia, eu assisti filme de boneca. Até hoje, tipo, desde que eu sou pequenininha, eu tenho medo dessas bonecas mais estranhinhas, sabe? Estranhinhas? O que seria isso? Ah, tem um monte de boneca com cara do capeta por aí. O que me deixa com medo é você saber qual que é a cara do capeta. Ai, gente. Ei, para com esse assunto. Eu vou ter pesadelo, certeza. Gente, eu tô achando que o pesadelo dela é cumulativo, né? Ela pensou, sonhou. É sempre assim agora. Ah, minha avó sempre contava histórias de terror quando era menor. Morria de medo. Agora eu sou suave. Mano, eu também. Sempre fui muito de boa. Nunca fui encanado com esse bagulho de terror. Mas depois a história que ela me contou, eu fiquei meio apreensivo, juro. Ih, eu não quero saber, não. Você? Lacha. Qual coisa? Eu tô aqui, pô. A gente... Ah, dorme juntinho. Bye. Respeita a minha história. Respeita. Mas a galera vai te contar essa história, presta atenção. Há mais de 70 anos atrás, quando aqui nem era YouTube Space ainda, uma parte daqui tinha uma casa e morava uma família normal. Até que um dia, o pai dessa família morreu. No dia do aniversário da filha. Isso. Dizem que tinha até festa pronta pra menina. Juro. E aí, a mãe, num ataque de insanidade, matou a filha e depois se matou. Juro. Nossa, meu Deus. Meu Deus, esquece isso aí, não. Sai! Não, mas você não sabe se é real também, né? Não, eu nunca parei pra pesquisar de verdade. Mas se for verdade mesmo, deve ter saído no rádio, jornal, tudo. A pessoa que me contou disse que é real. Mas vai dar a gente acreditar se é real mesmo ou não, né? E eu voto, a gente não acredita não. É. Ah, se isso aconteceu, com certeza virou uma lenda nacional. Lógico que não. Tem muita lenda regional. É. Enfim, eu tenho uma história do meu tio, que é verídica. Aconteceu com ele. Ah, não! Beleza, vai, vai. Sem zoar, sem zoar. Sabe a mãozinha da família? Esse lugar é mais longe, não? É pra ninguém pegar, né amor? Se alguém precisar ligar. Mas por que alguém ia precisar ligar? Ué? Amor. Hum? É lenda. Tá? Você não me disse que era uma lenda? Pelo que eu sei, é. Mas assim como toda lenda, cada um conta de um jeito. Mas alguém te disse que realmente tem uma assombração aqui nesse lugar? Olha, assombração mesmo, não. Mas o pessoal mais antigo aqui do bairro fala que seja lá o que for que tá aí dentro, esse espírito, ele tem uma forma de se comunicar. A gente só não sabe qual é ainda. Meu Deus do céu, minha filha não atende. E o que eu falo pra ela mesmo? Então, pelo que o pessoal diz, você tem que tentar evitar coisas parecidas com festa de aniversário, comida que eles não fizeram, entendeu? Inclusive a doideira que tem é que antes do YouTube Space, eram vários armazéns aqui. E tinham vários docinhos que apareciam do nada. pros seguranças e também pros porteiros, não é? E eles comiam, mesmo sem saber quem deixou aqui. Mesmo sem saber da onde veio. E curiosamente, depois que eles comeram, nenhum deles sobreviveram por muito tempo. Ah não, moço, deixa eu entrar, moço, por favor. Não pode entrar, infelizmente não pode. Por favor, moço, é minha filha, moço. Você pode se comunicar com ela, mas entrar não. Não, moço, deixa eu entrar. Eu preciso avisar, ela tem que avisar as pessoas que estão com ela, por favor. Avisar ela você pode, mas você não pode entrar aqui. Como que eu vou avisar? Eu já liguei pra todo mundo que eu tenho um número e nem atende. Aloysio. Tá gostoso, hein, mano? Tá bom mesmo? Ih, aniversário de quem que eu não tô sabendo? Ah, não foi você que trouxe isso aqui? Ai, gente, se eu tivesse entrado com bolo aqui vocês iam ver, né? Não é? Foi. Ai, gente, é bolo, só come. Deve ser recebido. Chegou, hein? Tá gostoso. Isso tá muito bom, juro. Pera um pouquinho. Tá gostoso. Antes de vídeo, amor. Mas eu vou querer só. Que isso, cara? Tá cuspindo o bolo. Tá mó bom, mano. Muito ruim, mano. Que isso? Eu comi mais do que dinheiro. Gente, gente! Shhh! É sério, fique em silêncio. Tá muito estranho. Que isso? Você não gostou? Tá muito estranho. Poxa, por quê? Não sei. Alguém mais quer um pedaço? Não, obrigado. Mamãe, cadê meus bonecos? Gente, gente, é sério. Faz silêncio. Em breve você vai estar com elas, minha filha. Eu prometo pra você. Conta. Conta pra mim o que você vai dizer pra primeira boneca que você vai ganhar. Seja bem-vinda, Cynthia. Uma grande boneca que você vai ganhar. E aí, você vai ganhar... Não? Não. 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 Obrigado.